Bom gente, o frio tá aí e diz que vai continuar muito mais frio Então hoje eu vou mostrar pra vocês só casacos Eu só coloquei com alguma blusinha por baixo pra vocês terem uma noção melhor do casaco Olha esse aqui de pelinho Esses dois que eu vou mostrar agora só tem esse, tá? Só tem um nessa cor e o outro no cinza Eu botei só com uma blusinha marrom por baixo Porque vocês depois veem a produção, fazem a produção o que quiserem Olha o cinza que bonito Olha aqui que lindo, botei com uma bola alta por baixo Pra esse friozão, isso aqui tá ótimo Agora os de lã batida, que também é super quente Coloquei aqui com esse vestido, esse amarelo Pra vocês verem como fica bonito fazer esse aqui Vocês podem usar esse vestido assim bem fechadinho, que tá super moderno E olha como fica bem um casaco assim, de lã batida por cima de um vestidão Fica bem bacana Esse outro aqui é lindo também, é um berinjela mais fechado Olha que bonito Botei com uma blusinha tipo cachimira embaixo Pra vocês terem, aqui fica lindo, vou botar um pink, uma gola linda Isso aqui fica pra vocês produzirem Olha que lindo esse casaco E ele é um comprimento bem legal, ele tapa bem o bumbum e esquenta Porque todo mundo sente bastante frio aqui nas costas E esses outros aqui, gente, que são super gostosos de usar Eles tem esse pelinho aqui por dentro, olha que delícia Isso aqui é macio, gostoso e super quente Aqui eu tô mostrando com uma calça que eu acho super bonita Aqui vocês imaginem a blusa, pode botar bem colorida Fazer uma produção bem bacana Também é um casaco bem alongado Tem esses bolsos aqui, um casaco bem despojado Fica lindo, fazer umas produções bem bacanas No mesmo modelo, esse tom de verde que eu acho chiquérrimo Olha que lindo Botei com essa calça xadrez pra vocês verem como dá pra gente fazer uma composição bem arrojada e diferente Pra não ficar sempre tudo igual E aqui as blusas, você pode, aqui nesse xadrez Uma blusa cinza, uma blusa verde bem forte, fica lindo Pode botar uma blusa também vermelha que também fica bonito contrastando Que é o complementar do verde, fica show E o outro, que é do mesmo modelo Esse marrom, olha que show Peguei essa saia, que eu acho ela divina Que ela é preta com caramelo E o casaco é um chocolate Isso aqui, gente, é muito chique Imagina que vocês põem com camisa, com blusa Fica um show Bom, não saiam feias porque tá frio, gente Tem toda a numeração dos casacos maravilhosos E estamos aguardando vocês Até a próxima Tchau 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 Obrigado.